Música O Preservas, núcleo de conservação e reabilitação de animais silvestres, foi criado em 2005 e funciona aqui, no Hospital de Clínicas Veterinárias da URGS O projeto realiza o atendimento de animais de vida livre ou apreendidos por tráfico ou situação ilegal Muitos deles são encaminhados por órgãos ambientais, como o IBAMA ou a Secretarista Dual do Meio Ambiente Outros chegam aqui por meio da comunidade em geral O Preserva surgiu no ano de 2005, surgiu uma demanda para a gente atender os animais silvestres e os animais domésticos não convencionais que chegavam aqui no hospital e também chegavam no Seclimar Essencialmente a gente tem a participação dos alunos da graduação aqui do curso de Medicina Veterinária na forma de estágios extracurriculares, bolsistas de extensão e até bolsistas de iniciação científica Temos também a presença eventual de alunos da Biologia Marinha e também contamos com todo o apoio da equipe técnica da faculdade, os veterinários que fazem e colaboram com o atendimento dos animais que chegam para a gente Recebemos casos mais complexos e muitas vezes nós necessitamos de ajuda de um número grande de pessoas Os animais chegam aqui ou através de órgão ambiental ou através dos populares mesmo A gente geralmente indica que se a pessoa encontra algum animal machucado, alguma coisa, entra em contato com a Prefeitura para ver se poderiam fazer a remoção segura desse animal Quando é um passarinho geralmente é mais tranquilo porque as pessoas sabem que elas não vão se machucar Mas quando é, por exemplo, um cachorro do mato, um gato do mato a gente geralmente solicita que a Prefeitura faça o recolhimento A gente recebe os animais ali faz uma ficha de chegada onde a gente coloca a origem, de onde o animal foi encontrado qual que é a situação, o que aconteceu Aí o animal aqui vai ser examinado, vai ser medicado E aí a gente faz raio-x, faz exames de sangue, o setor de imagem, o laboratório eles trabalham em parceria com a gente O hospital nos dá bastante suporte nesse sentido E aí os casos cirúrgicos a gente consegue operar aqui mesmo, geralmente Sempre vão ter três destinos possíveis Ou o animal acaba vindo a óbito por já estar com lesões muito graves está numa situação péssima Ou os animais ficam em condições plenas de voltar à natureza É o nosso objetivo principal, que os animais estejam aptos à soltura Ou eles estão em uma situação compatível com o bem-estar deles porém incompatível com a vida livre Daí a gente faz o encaminhamento para cativeiro Ou seja, zoológico, mantenedor de fauna Na medida do possível, porque os cativeiros também são bastante lotados Essencialmente a gente tem que ter essa consciência ambiental da preservação E a gente tem a percepção de que as nossas ações muitas vezes contribuem positiva ou negativamente Com as espécies que nos cercam Então o cuidado com as construções O cuidado com as relações com os animais domésticos É uma questão bem importante Porque de alguma forma isso tem um impacto Que pode ser positivo em relação aos animais de vida livre Mas também pode ser de alguma forma negativo Quando a gente pensa na construção de espaços A gente tem que pensar também que isso pode de alguma forma afetar a vida dos animais que estão Vamos dizer assim, interagindo conosco A gente eventualmente recebe, pode receber doações de alimentos Até mesmo de jornal para de alguma forma ser usado para a questão de manter os ambientes mais higienizados É uma possibilidade importante Que a gente conta com a colaboração da comunidade aqui da região de Porto Alegre A gente recebe muitos gambás, muito cachorro do mato atropelado Primatas em geral, principalmente bugio, vítima de choque elétrico, de ataque de cães O ouriço cacheiro também Que é o que o pessoal às vezes acaba os cães pegando os ouriços E ficando com a boca cheia de espinhos O pessoal dos cães e gatos recebe os cães E a gente recebe os ouriços atacados A gente tem corujinhas buraqueiras pequenas que vieram da praia Corujinha do mato Um gato do mato que chegou órfão Uma murucututu que chegou fraturada A gente tem alguns animais de cativeiro também que estão internados Porque a gente presta serviço também a mantenedores de fauna, zoológico Temos também coelhos de proprietários Já que a gente também faz atendimento dos pés não convencionais O Preservas tem alguns objetivos Essencialmente é o próprio atendimento aos animais que chegam para a gente A reabilitação, a recuperação desses animais Mas também ele serve, é uma ação de extensão E ele serve como um campo de aprendizado para os nossos alunos Então a gente tem um número bastante expressivo de alunos da graduação Que acompanham as atividades 15 a 20 alunos que fazem essa colaboração Em relação ao dia a dia do Preservas É uma boa experiência Eu já fui estagiária aqui durante a graduação Eu fui bolsista aqui É tudo muito com o envolvimento dos estagiários, dos bolsistas Então durante a graduação a gente tem bastante contato aqui dentro É uma experiência muito boa Planejava isso já em algum momento da minha graduação E está sendo ótimo como uma pós-graduação E está sendo ótimo como uma pós-graduação